Olha aí, legal! Uma vez mais em Marquinhos Automóveis. Hoje é com muita alegria que eu gravo com ele, com o Tassílio! Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Frank Região. E a alegria é minha estar aqui com vocês hoje. Minha primeira opção é um Compass Limit, ano 2023, na cor maravilhosa, mais fria do mercado hoje, o cinza. E a quilometragem 6.700 quilômetros, valor 189,900. Segunda opção! Minha segunda opção é um Onix Premier, hatch, ano 2023, preto, quilometragem 12.000 quilômetros. O carro muito barato hoje no mercado, 101,900. É o carro mais econômico, motor potente, eficaz, 1.0 turbo. Documentação! Esse mês a documentação é por nossa conta. E não se esqueça, seu melhor negócio é comigo, o Tassílio. Vem pra cá, Marquinhos Automóveis. Vai perder, meu amigo! Vem pra cá, troca uma ideia com o Tassílio. Vem pra cá!